Não, o amor. Não, o amor. Não, o apoiador é o amor. Se você vai ver meu filho igual aqui, porra. Meu filho, meu filho, meu filho! Se você vai ver. Se você vai ver. Que é isso aí, filho? Pegou? Pegou isso aí? Pegou? Não, obrigado, não. Está aqui, mano. Está aqui? Está aqui? Está aqui, irmão? Está aqui! Pegou essa aí, né? Pegou. Pegou. Está foda aqui. A gente pega, caralho! A gente pega.